MÚSICA 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 O jogo do amor vai pra cima Vem pra baixo, é no colinho que me encaixa O fato, do fato, se quer me enamorar É só deixar rolar, se quer me conquistar É só deixar rolar, do jogo do amor Vai pra cima, vem pra baixo, é no colinho que me encaixa O fato, do fato, vem pro colinho que eu enca... Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Com o colinho que eu encaixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me namorar, é só deixar rolar O chocô de labor vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me namorar, é só deixar rolar O chocô do amor vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Vem pro colinho que eu encaixo É no colinho que eu encaixo Vem pro colinho que eu encaixo